Na noite do último domingo, dia 18, um homem ligou para a polícia militar da cidade de Arcos e solicitou a presença dos policiais em sua fazenda, conhecido como Fazenda Água Santa, na zona rural de Arcos, às margens da MG 170. Ele contou aos policiais que teria recebido informações de que vários homens que moram na cidade de Lagoa da Prata estariam planejando ir até sua fazenda e de lá furtar várias armas que ele guardava. Com medo que esse crime se concretizasse, com medo da ação dos bandidos, ele voluntariamente resolveu entregar aos policiais todas as suas armas. A polícia, então, apreendeu dois revólveres calibre .38, uma espingarda calibre .38, dois punhais, além de várias pólvoras e também munições. A polícia apreendeu todo esse material, o homem foi orientado de como proceder e o boletim de ocorrência foi registrado pela polícia militar da cidade de Arcos. Na cidade de Bom Despacho, a polícia militar desencadeou uma operação e encontrou na casa de um homem armas de fogo e uma plantação de maconha. É isso mesmo, o sujeito estava plantando maconha. Ele disse à polícia que resolveu plantar porque a droga estaria com o preço inflacionado na cidade. Parece brincadeira, mas não é, né? Ele ainda disse para a polícia que resolveu fazer o plantio para economizar dinheiro e não ser vítima da violência que hoje existe nos pontos de venda e de uso de droga. Confira a matéria do blog do Esperedião, que é perito criminal. Pois é, a PM chegou lá, aprendeu, sei lá, e você plantava. Para o seu ou para o seu? Não, para o meu uso, porque eu não estava dando conta de comprar esse, porque vai comprar droguesadinho, 10 conto, tomando pulão demais, vai para todo lado, você vai, pebe, pós, só eu não mexo com isso. Ah, você é usuário? Sou usuário, não é isso não, para saber que nunca vendi um. Para não gastar dinheiro mesmo. Aí você preferiu plantar em casa? Nem minha família não sabe, porque eu não convivo com minha mulher, a gente é separado, eu não convido, não é? Aí você achou melhor, então, a vó plantar lá em casa? Plantar, que é um lugar tranquilo, ninguém vai, eu vou lá caçar nada, uma boa discussão com o tipo de engenharia meu, e aí, pegou. Uma pá escavadeira foi furtada de dentro de um depósito de areia em Nagoa da Prata. Segundo informações do homem que ligou para a polícia, ele teria chegado na manhã de terça-feira, dia 20, por volta das 7h30 da manhã, no depósito, para dar início a mais um dia de trabalho. Foi aí que ele notou que o cadeado que tranca o portão principal do depósito estava arrombado. Ao entrar dentro do depósito, ele teve a surpresa. A pá escavadeira, que é usada como ferramenta de trabalho ali no depósito, havia sido furtada provavelmente durante a madrugada de terça-feira. A polícia militar começou a examinar o local e descobriu rastros de veículos de grande porte, provavelmente de caminhão. E descobriu também rastros de uma outra máquina, possivelmente a que teria sido usada para colocar a pá escavadeira em cima do caminhão. A polícia agora segue em rastreamento. Até o fechamento dessa matéria, nem a polícia e nem os proprietários do depósito tinham qualquer informação que pudesse levar a esses autores. E os proprietários agora do depósito oferecem uma recompensa de R$ 10 mil. Então preste atenção, se você tem qualquer informação que possa levar a polícia até os autores desse crime, você pode entrar em contato com os proprietários do depósito. Para falar com a Elaine, você pode ligar para 3261-2211, código de área 37, ou ainda 8825-1826. Para falar com o Valdecir, você pode ligar para 8825-1825, e é claro, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.